Aforado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra José Carlos Gonçalves de Oliveira, computando-lhe a prática dos delitos capitulados dos artigos 121, parágrafos 2, incisos 1, 3, 4 e 6, 211, caput, âmbito do Código Penal e 14, caput da Lei nº 3.826, de Barra, 2003. Após instrução plenária e votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os jurados decidiam, por maioria de votos, que o réu praticou os crimes capitulados acima de inscritos. Diante da soberania do veredito do Conselho de Sentença, a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina deve ser julgada procedente para que o réu seja condenado às sanções previstas dos respectivos tipos penais. Nessa medida, evidenciado o cometimento dos crimes pelo réu, surge ao Estado o poder dever de aplicar a pena capitulada nos tipos penais violados, pelo que passa a dosar e aplicá-la segundo a garantia constitucional da individualização da pena. Primeira fase. Examinando as circunstâncias judiciais capituladas no artigo 59 do Código Penal para os crimes a ele imputados, verifica que a culpabilidade, entendida como o grau de reprobabilidade da conduta, merece ser considerada negativamente em relação ao crime de homicídio, porquanto, a premeditação do delito é circunstância que confere maior reprobabilidade da conduta, de forma a permitir a exasperação na primeira fase dosimétrica com o fundamento do retor da culpabilidade. Fecha aspas. Acorda no nosso Tribunal de Justiça, que eu cito o número aqui. Destaco que a premeditação ressai de forma clara dos autos, em relação ao crime. Devem ser consideradas também na segunda fase, por encontrarem correspondência específica, cito o julgado do nosso tribunal. As consequências do crime não fugiram à normalidade dos tipos penais, porquanto não ficou demonstrada a dependência material ou psicológica do neto da vítima mesmo, razão pela qual não é possível a sua consideração na dosimétrica. Por seu turno, o comportamento da vítima também nada influiu na prática delitiva, inclusive porque a tese de justa provocação da vítima, atenuante do crime de homicídio, foi refutada pelo corpo de jurados. Assim, ao fim da primeira etapa, restam as penas assim fixadas. Homicídio qualificado, 14 anos de reclusão. Ocupação de cadáver, 1 ano de reclusão. Além de 10 dias multa. Porte de arma de fogo, 2 anos de reclusão. Além de 10 dias multa. Segunda fase. Na fase intermediária, inclusive, é da pena em relação ao crime de homicídio qualificado. Os trabalhos desenvolveram desde as 9 horas da manhã do dia de hoje. Tudo ocorreu dentro do esperado. Foi um júri muito respeitoso por ambas as partes, que culminou no final com o julgamento e condenação do réu pelos delitos imputados pelo Ministério Público a ele. Então, foram todos, os delitos foram todos acolhidos pelo corpo de jurados, resultando numa pena de 22 anos e 3 meses de reclusão e regime inicialmente fechado. Doutor, esse foi um júri que também não demorou muito tempo, né? Sim, os trabalhos transcorreram de forma bem rápida, tendo em vista que as testemunhas inicialmente arroladas pelas partes teve desistência no início do julgamento. Então, foi ouvida apenas uma testemunha e interrogado o réu. Então, por isso, realmente o julgamento acabou se desenvolvendo de uma forma bem rápida. Terminamos os trabalhos por volta das 5 horas da tarde. O réu confessou o crime, doutor? Confessou, em parte, o crime, sim. Com relação ao homicídio, ele confessou, alegou legítima defesa, certo? Que os jurados não acolheram. Então, por isso, acabou resultando na condenação dele pela pena já mencionada. Ele vai ficar preso aonde, doutor? Inicialmente, como ele manifestou o desejo de recorrer da sentença, ele vai continuar preso aqui em Caçador, certo? Não sem antes a possibilidade de, quando transitar em julgada a sentença, ou seja, se esgotarem os recursos, ele ser transferido para outro local.